Olá, queridos amigos, neste salmo observamos a alegria que Davi expressa ao confessar seu pecado. Ao reconhecer o quanto ele é pecador, uma porta se abre para a misericórdia de Deus e a vida volta a ter sentido. Quando o salmista ficava calado, lembrava que isso o distanciava de Deus, levando-o à tristeza e até mesmo causando doenças. Ele escreve, envelheceram os meus ossos, porque ele se sentia longe de Deus. Mas quando ele confessou cada pecado, nada escondendo e reconhecendo totalmente sua culpa, foi nesse momento que Deus colocou paz em seu coração, absolvendo totalmente sua culpa, não deixando nenhuma mancha diante de Deus. Amigos, quando agimos como o rei Davi, confessando ao Senhor as nossas transgressões, submissa e voluntariamente com o coração contrito, isso mostra verdadeiramente que amamos a Deus e que nada se compara ao seu perdão. Ele se torna o nosso refúgio no momento de angústia e nos recorda que estará perto de nós para nos dar o perdão e a salvação. Ele fixa seus olhos no pecador e guarda nossos passos do mal. Prestar contas ao nosso Pai dá sentido à nossa vida. Não precisamos esperar que algo ruim nos aconteça ou nos afete para só então nos aproximarmos de Deus, não. Este é o momento de mudar e de tomar uma decisão, a decisão que o amor de Deus nos envolva, já que o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará e que esse supremo amor se apodere da nossa vida. Essa alegria inundará o nosso ser para sempre, mudará a nossa atitude e nos levará a gritar de alegria, reconhecendo e exaltando a Deus por seu perdão. O pecado sempre causou um distanciamento de Deus. Desde o princípio, Satanás pintou aos homens as vantagens a serem ganhas pela transgressão. Assim, ele seduziu os anjos. Assim, ele tentou Adão e Eva a pecar. E assim ainda está a afastar multidões da obediência a Deus. A senda da transgressão faz-se com que pareça desejável, mas o fim deles são os caminhos de morte, diz Provérbios capítulo 14, versículo 12. Felizes aqueles que, tendo se arriscado a ir por esse caminho, aprendem quão amargos são os frutos do pecado e voltam em tempo. Deus, em sua misericórdia, não deixou que Davi fosse atraído à ruína total pelas sedutoras recompensas do pecado. Amigos queridos, Deus nos dá a cada momento oportunidades para pararmos de viver angustiados. Sua misericórdia nos alcança. Ele quer tirar esse fardo e dar sentido à nossa vida, estando perto dele. Hoje, aproxime-se do Pai Celestial. Ótimo dia para você e sua família. Música 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 Música